O incêndio num prédio num centro histórico levou à intervenção de mais de uma dezena de operacionais dos bombeiros esta segunda-feira, 15 de junho, em Santarém. A rápida intervenção dos bombeiros evitou a propagação do fogo ao restante edifício e aos prédios contigos. O alerta foi dado pelas 15h11 e cerca de uma hora depois o incêndio foi dado como extinto. À nossa chegada efetivamente detectámos fumo na parte inferior do edifício, numa zona de lojas. Foi difícil detectar onde é que era a localização do fogo de incêndio. Optámos por duas entradas, uma pela parte da varanda no primeiro andar. Localizámos o fogo de incêndio no primeiro andar e pronto, e foi extinto. Assim que foi detectado, foi extinto. Neste momento estamos a consolidar o rescaldo, porque aquilo foi no soalho do prédio do primeiro andar. Afetou também a loja do resto de chão, que tivemos de desferrar aquela zona toda. Mas pronto, neste momento está controlado, neste momento estamos a fazer o rescaldo e as operações correram favoravelmente. Inicialmente foi difícil detectar devido à quantidade de fumo, mas tivemos uma coisa a nosso favor, que não houve uma propagação inicial com intensidade, dado que a chama era pouca e só produziu essencialmente fumo. A parte agora compete às autoridades investigarem. Nós não conseguimos detectar a causa. Só localizámos no soalho, que fica naquela zona entre o primeiro andar e o resto de chão. Portanto, foi nessa zona agora as causas terão de ser as autoridades a investigar. Nas operações de socorro, estiveram 14 operacionais e 4 viaturas dos bombeiros chapadores de Santarém. A PSP tomou conta da ocorrência e está a investigar as causas.